Novos torneios globais, emotes grátis e novos baús na atualização do Clash Royale Mas antes, um recadinho pra vocês Fala rapaziada, é o seguinte, passei por aqui pra dar uma dica pra vocês Isso mesmo, eu vou na Comic Con todos os dias e acho que você também Bom, lá na Comic Con, pra você aproveitar ao máximo, tem que ter aí os seus cartões da Trig Em parceria com a DC, a Trig fez os cartões mais ricas da galera que curte aí o mundo geek Nerd, top demais, cartão do Batman, do Super Homem e da Mulher Maravilha E com muitos descontos lá no evento Eu vou tá lá, espero que vocês estejam lá também pra poder participar de tudo que tem lá E é claro, se divertir, mas com os cartões vai ser muito mais fácil 20% de descontos em várias, várias lojas lá Dá uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição também algumas informações Então não vacila mano, já garante o seu Trig Eu já vou pedir o meu pra poder ter no dia do evento Então não vacila, já se liga, o link tá aqui embaixo na descrição E também lá no bio Tamo junto e até mais Os novos torneios globais chegaram e vão ser animais, rapaziada Bom, é o seguinte, são torneios globais, como diz E é pra todo mundo jogar, todo mundo que eu diga, o mundo todo pode jogar A entrada é grátis e tem vários, eu disse várias recompensas Que você vai podendo desbloquear ao longo do tempo Conforme vai batendo aí as metas que existem dentro desse torneio global Cara, vocês vão ter recompensas de emotes, fichas de troca, moedas, gemas, baú Inclusive um baú novo muito bacana E bom, tudo isso aí tranquilão você pode jogar E caso você não consiga desbloquear todas as recompensas Ao final do torneio você ainda consegue comprar todas as recompensas É meio que desbloquear todas as recompensas Por um valor de 100 gemas Muito bacana, né rapaziada? Nova opção aí bacana Eles reformularam essas opções de torneio E vai ficar muito bonito Já posso dizer pra vocês que vai ser muito legal E a galera vai curtir demais, mano, demais mesmo E além disso teremos as novidades de conseguir mais fichas nas guerras Isso mesmo, e não só fichas Fichas nós já sabíamos Mas agora também teremos a oportunidade de ganhar gemas Muitas gemas dentro desses desafios Também teremos uma melhoria aí de procurar clãs muito mais facilmente E também adicionar amigos no 2v2 Algo que não tem hoje E o mais legal de tudo, cara Aí você precisa parar tudo Pra poder comentar com seus amigos Com aquele seu amigo que parou de jogar Clash Royale Não conseguia fechar desafios Bom, agora você vai ver que o negócio vai ficar muito legal Quantas vezes você foi tentar liberar uma nova carta Ou ganhar um baú muito top Uma recompensa muito bacana de ouro E ficou pelo caminho Fechou 5, 7, 8 vitórias E aí perde 3 Ou chega a 10, 11 vitórias E perde 3 E fala, não consegue chegar mais a 11 Pois é, isso acabou Agora você vai ter a possibilidade de continuar De onde você parou Só que zerada as percas, rapaziada É isso mesmo Você não vai mais entrar no jogo do zero E você vai ter aí as derrotas zeradas Dessa forma você vai conseguir aí Chegar a 11 e perder com 3 derrotas Você pode voltar e começar de novo Pelo Continue E você começa com 11 vitórias Mas com 0 derrotas Isso é muito bacana Vai dar a possibilidade pra galera Fechar os desafios Conseguir as novas cartas Conseguir as belas recompensas Tudo mais tranquilo Sem desespero Como é hoje, rapaziada Então eu queria saber de vocês O que vocês acham Dessa atualização O que vocês estão achando dessas novidades O novo torneio global Com muitas recompensas Uma espécie de Quase um passe de batalha do Fortnite Dentro do Clash Royale E que você vai desbloqueando As recompensas De acordo com as vitórias E caso você não consiga Não queira mais Ao final do torneio Você pode comprar tudo com gemas Além disso, é claro Poder adicionar um amigo do 2v2 Poder aí procurar mais facilmente os clãs Também tem a possibilidade de ganhar gemas E muito mais fichas Nas guerras Isso é muito bacana E o principal Que eu falei por último O continue nos desafios O que você está achando? E as cartas douradas? Você já viu? Se não viu Está aqui em cima na descrição Está aqui embaixo na descrição E aqui em cima no izinho E é claro Comentem o que vocês estão achando Dessa atualização Eu vou gostar muito de saber E quero só ver O que vocês acham Sobre tudo isso Tamo junto galera Novidade saindo Eu venho correndo Para trazer para vocês Tamo junto É nóis Um abraço Fui Eeeh Eeeh Eeeh